Música Atenção equipe de reportagem a favor Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Cinco casas desabaram na Glória, bairro da zona sul de Manaus O início da vazante é apontado como um dos causadores do problema A primeira palafita caiu no início da manhã de domingo Eles quase caíram, porque quando eles correram pra fora, a casa já tinha desabado pra cima da dela Aí nesse momento é que ela virou e a outra virou do lado de lá Enquanto nossa equipe estava no local, outra desabou Ao todo, cinco casas caíram, quatro no Beco do Matadouro e uma no São José Outras três estão prestes a desabar e tiveram que ser desocupadas Ninguém ficou ferido, com o período de vazante dos rios As estruturas de madeira, que já são frágeis, ficam ainda mais perigosas Para quem pareça, quando o rio está cheio, ele dá uma estabilidade até um pouco maior Mas quando ele vem secando, como está acontecendo agora O sol está muito mais vulnerável Como eu falei anteriormente, antes as pessoas, por exemplo, se preparavam Ou se reforçavam suas casas Como está no projeto hoje, depois da minha que vão sair, já não reforçam mais Existem outras casas que estão na mesma situação Essa daqui já foi desocupada Só que os vizinhos temem que ela possa desabar E assim, acabe derrubando todas as outras que estão do lado Oito mil famílias estão nessa situação, na bacia do São Raimundo E o risco é quando há tempo de chuva O vento é muito forte e o medo das outras caírem junto O governo do estado informou que deve concluir este ano a terceira etapa do projeto Prozamin As obras da margem direita devem começar em 2012 4 mil famílias devem ser beneficiadas O batalhão ambiental fez duas apreensões de madeira ilegal neste fim de semana O carregamento é avaliado em mais de 30 mil reais Uma das cargas estava escondida embaixo de tijolos neste caminhão 22 dúzias de azimbre sem documento de origem florestal Foram apreendidas no porto de Cacau-Pireira, em Iranduba Atrás da caçamba foi visto tipo pó de madeira E com isso aí levantou a suspeita Foi quando nós tiramos o tijolo de cima E foi avistado a madeira embaixo O outro carregamento vinha de barco Estava sendo transferido para este caminhão No porto do Cimento Quando foi apreendido pelo batalhão ambiental 40 metros cúbicos de madeira nobre e branca avaliadas em 30 mil reais Eles procuram se utilizar de horários Onde o policiamento teoricamente é menos reforçado Mas em virtude da operação em conta das águas Que está 24 horas Essa madrugada foi possível constatar esse crime A madeira seria comercializada na capital Uma audiência pública levou mais de 700 mototaxistas A Câmara Municipal de Manaus Eles querem acelerar a aprovação do projeto de lei Que regulamenta a profissão A audiência foi para cobrar a regulamentação Da profissão de mototaxista em Manaus Pelo poder executivo O prazo dado para apresentar o documento Com as alterações de atuação dos profissionais Foi de 90 dias Mas nada foi definido até agora A Câmara aprovou exatamente uma emenda A lei orgânica Dizendo que dentro de 90 dias O órgão competente no caso Esse MTU Manifestaria um projeto de regulamentação Infelizmente já foram 100 dias E nada foi remetido para esta casa Mais de 700 mototaxistas Estavam presentes na Câmara Municipal Em atuação na cidade São mais de 8 mil Eles reivindicam segurança, higiene E controle do número de trabalhadores da categoria Muitos dos nobres vereadores estão na parte do discurso Então a categoria hoje quer realmente ver Quais são os vereadores que estão defendendo O interesse do mototaxista E que esses vereadores Possam ter o compromisso O comprometimento de nos conduzir até o prefeito Daqui a pouco mais um crime ambiental no Tarumã O terreno é devastado E ainda Wilson Lisboa é empossado pelo TRE E volta a ocupar cargo de deputado estadual É depois do intervalo E volta a ocupar cargo de deputado estadual